Rainha do Sairé Mulheres de raça, mulheres de garra, mulheres de sangue e borari Dançam pro meu tucuxi, dançam pro meu tucuxi Fazer a galera delirar, fazer o meu boto balançar Na roda da saia, na festa das cores, pra lá e pra cá Rainha sorrida, tem cansa do pé Exaltou na dança, meu boto tucuxi, o rei do Sairé Rainha sorrida, tem cansa do pé Exaltou na dança, meu boto tucuxi, o rei do Sairé Rainha do Sairé, rainha do lago verde Rainha do artesanato, e a cabocla do tucuxi Verdades de altar do chão, nas cores do nosso Sairé Encantam na dança, cabocla, mulheres faceiras, dançando na fé Mulheres de raça, mulheres de garra, mulheres de sangue e borari Dançam pro meu tucuxi, dançam pro meu tucuxi Fazer a galera delirar, fazer o meu boto balançar Na roda da saia, na festa das cores, pra lá e pra cá Rainha sorrida, tem cansa do Sairé Exaltou na dança, meu boto tucuxi, o rei do Sairé Rainha sorrida, tem cansa do Sairé Exaltou na dança, meu boto tucuxi, o rei do Sairé Música Música Legenda Adriana Zanotto